Se você nasceu entre os anos 80 e 90, com toda certeza você sonhava em ter um console ou brinquedo da Tectoy. Foi uma das marcas que mais marcou a infância das crianças, junto com a Estrela e a Graslite. Na minha infância eu não tive Mega Drive e tive pouquíssimo contato também, mas o Master System com toda certeza foi um dos consoles que eu mais joguei na minha vida. Não podemos negar o quanto a Tectoy foi importante para as nossas infâncias e também para o mundo gamer da época. Porém, parece que a Tectoy atual está bem distante daquela Tectoy que trouxe o Master System Mega Drive e também o Dreamcast para o lar de tantos brasileiros. Há dois meses atrás a Tectoy anunciava um produto misterioso. Muita gente ficou se perguntando o que será que viria, já que a Tectoy já vinha fazendo mistério há algum tempo. Foi anunciado então o Xenix, um PC portátil, ao estilo Steam Deck, Rogue Alley e tantos outros. A notícia de imediato animou muito a galera. Todo mundo gostaria de ter novamente um pedacinho da história daquela velha Tectoy. Ao voltarem a utilizar o logo antigo, isso mexeu um pouco mais com os nossos corações. Logo em seguida veio toda uma treta, pois o Xenix na verdade era o Ayn Loki. Há uma empresa especializada em consoles portáteis na China e aparentemente a Tectoy havia feito uma parceria trazendo esse produto como White Label e colocando toda uma interface e a sua marca aqui no Brasil. O público não reagiu muito bem no geral. Muita gente entendeu, outras pessoas acharam que a Tectoy mentiu ou omitiu, já que o marketing dizia que esse seria um console brasileiro. E de brasileiro a gente sabe que esse produto não tem nada. Até mesmo porque a Tectoy diz que esse produto no futuro pode ser fabricado aqui no Brasil. Mas como ele não apareceu até então, então podemos afirmar que de brasileiro o Xenix não tem nada. O marketing continuou agressivo nas redes sociais, todo mundo só se falava do Xenix. A gente viu galera da Tectoy participando de podcast, dando entrevista, participando de eventos, como foi o caso da Gamescom Latam. Aquele foi o ápice da Tectoy, onde todo mundo falava dela novamente, e ela estava no holofote novamente, assim como foi nos anos 80 e 90. Depois da apresentação da Gamescom Latam, parece que o marketing esfriou um pouco. A galera continuou pensando e falando do Xenix e só se perguntava uma coisa. Cadê o preço? A Tectoy dizia que em pouco tempo o preço estaria disponível, que o aparelho estaria à venda, e no site você pode até se cadastrar lá pra ser um dos primeiros a comprar o Xenix. Mas a pergunta é, cadê o preço? Dois meses se passaram e nada de preço até agora. O marketing continuou frio, e nas redes sociais da Tectoy a gente viu que até lançaram uma linha de roupa do Xenix. Como se a galera tivesse muito interessado nisso. Lançaram camisetas, calças, mochilas, mas isso nada importa. A galera só quer saber de uma coisa, cadê o preço? Há exatamente um mês e um dia, era quando vazava o preço do Xenix. Ninguém sabe de onde esses preços realmente saíram, se isso foi um teste de mercado. O que acontece é que a Tectoy veio a público e desmentiu. Disse que esses não eram os preços oficiais. Pra quem não tá lembrado, o Xenix Lite custaria R$2.500 e o Xenix Pro R$4.400. Nesse meio tempo eu comprei um Inlock Zero, que corresponde ao Xenix Lite e venho fazendo testes aqui no canal. A minha experiência com o aparelho é o seguinte. O aparelho é muito bem construído, tem uma pegada legal, não tive nenhum tipo de problema. Só que a versão Lite é a versão mais fraca, ela vai ser boa pra jogos indie, pra jogos AAA antigos e também pra emulação. Pra jogos novos aí é a versão Pro. E na minha opinião o preço ideal do Inlock Zero seria na faixa de R$1.800 a R$2.000. A Tectoy promete o PC portátil mais barato do mercado. Mas tenha certeza, se ela oferecer o Xenix Lite a R$2.500, ela ainda vai poder dizer que é o PC portátil mais barato do Brasil. Não espere o Pro chegando próximo a R$3.000. A gente sabe que estamos vivendo num período bem macabro em relação a impostos e tudo mais. Pode ser que a Tectoy consiga, né, por ser uma empresa brasileira, reduzir os impostos. Eu sou leigo nesse assunto e não sei o que ela poderia fazer, mas pode ser que ela consiga reduzir aí os impostos. Não acho que esse aparelho vai chegar aí por menos de R$3.800. No mercado hoje a gente tem uma infinidade de aparelhos que fazem a mesma coisa e que já estão aí no mercado. E que a galera pode estar adquirindo a qualquer momento. Temos Steam Deck, Rogue Ally, Legion Go, também temos portátil da MSI. E até mesmo a Acer entrou nessa briga e vai trazer o seu próprio PC portátil. A Acer é vendida oficialmente aqui no Brasil e pode ser que seu portátil tenha um bom custo-benefício e seja vendido aqui também. É mais um concorrente para o Xenix. Eu tenho acompanhado o grupo do Facebook do Xenix, grupo que foi criado pela própria Tectoy. E lá o pessoal só pergunta uma coisa. Cadê o preço? Fica difícil vendo tantos aparelhos sendo lançados, o Rogue Ally que recebeu uma atualização, o próprio aparelho da Acer sendo lançado e um aparelho que tinha tudo para fazer sucesso entre o público brasileiro, já que é de uma empresa conhecida, parece que perdeu o time. Eu sei o quanto deve ser difícil lançar um produto desse no Brasil, mesmo sendo o White Label. Mas a verdade é o seguinte, eu acredito que a Tectoy pelo menos poderia ter informado, dado uma data de lançamento, um preço para esse produto. Desde o começo botei muita fé no Xenix e hoje eu já não vejo mais esse projeto fazendo tanto sucesso como poderia ter feito. Como eu disse, eu sei dos entraves de impostos, taxas e dólar alto, acho que a galera meio que esfriou em relação com o Xenix e pode ser que quando esse produto for lançado ninguém se lembre mais. Assim como foi o Zibo e até mesmo aquela Game Box da Tgame que era outro White Label. A esperança é que esse produto seja lançado até o final do ano, quem sabe para o Natal, e que entre os meses de setembro e outubro, finalmente a Tectoy resolva falar o preço desse produto. Eu espero realmente que esse produto dê certo e gostaria muito de ver aquela velha Tectoy que marcou a minha infância lá atrás fazendo sucesso novamente. Enquanto isso, a galera só pergunta uma coisa, Tectoy, cadê o preço? E para quem quiser acompanhar os vídeos de testes que eu tenho feito com a Inlock Zero, o Xenix Lite, eu deixo a minha playlist aqui no final desse vídeo. Espero realmente que você tenha gostado, deixe aquele joinha para fortalecer. Se você ficou até o final, escreve aqui embaixo para mim saber que você ficou. Tectoy, cadê o preço? Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!